Eu tenho que trabalhar, me avergonha, eu tenho que falar pra quem tem 50 reais e tomar um rapaz aí da manhã, quem faz? Você tem que ter a vergonha em trabalhar. Tem que trabalhar. Não pense que isso, trabalhe. É, tem que dar discurso. Você tem que ter a vergonha em trabalhar. Quantos aqui? Quantos aqui trabalham? Eu também trabalho. E eu trabalho. Eu estou fazendo o meu serviço. O senhor é contra a paralisação? Hein? É um cambado de vagabundo desse povo. Só isso. O senhor é professor aqui da U? E trabalha. E o senhor é contra? Hein? O senhor é contra? Contra o quê? Paralisação. Contra bandido. Os povo é tudo bandido, tudo safado. Todos esses alunos que estão aqui estão bandidos? Vamos, rapaz. Após essa declaração do professor, parece que a manifestação foi atiçada e os alunos agora estão fazendo um ato na porta da sala em resposta a esse ato de repressão do professor a paralisação. 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 Paralisação.